Ufa, finalmente tô de folga, posso ficar aqui de boa assistindo o meu Naruto, sem ninguém me interromper. Ah, mano, meu Deus do céu, cara, quem é você? Crazy Man 7, eu já trabalhei contigo, no futuro ou no passado, não sei. Como assim, cara, no futuro ou no passado, quem é você? Quem sou eu não importa, o que importa é que o universo está em perigo, o universo não, mas sim todo o multiverso, e eu preciso da sua ajuda. É, como assim o universo todo está em perigo? Bom, essa é uma longa história, venha comigo. Tá, mas venha comigo pra onde? Ah, que tremedeira é essa? Meu jovem, entre naquele portal. Meu Deus do céu, isso daqui não parece nada seguro, mas vamos lá, vai. Finalmente, a minha nova obra, prima, está feita. Vou chamá-lo de Carnetrix. Essas raças inferiores vão ter que acabar, e apenas os mais inteligentes irão sobreviver. Eu acho que esse relógio é mais do que o suficiente. Vou mandar pro planeta Terra, pois eu tenho certeza que é um planeta que se corromperá facilmente com o poder do Carnetrix. A história começa da forma que vocês se lembram. Um garoto normal e um relógio esquisito na floresta. Mas esse relógio não foi feito para o bem. Diferente do Omnitrix normal, esse Omnitrix se chama Carnetrix, e ele foi feito para acabar com todas as espécies, e a maior ameaça de todo o multiverso. Bom, foi basicamente isso que aconteceu, deu pra contar a história toda durante o caminho. Caraca, cara. Então quer dizer que tem um relógio por mal, e o objetivo desse relógio é acabar com todas as raças, todos os seres vivos? Meu Deus do céu, como eu posso ajudar? Isso não é mais comigo. Ué, aonde será que ele foi parar? Ei, você aí parado? Tá, quem é que tá falando isso? Atrás de você. Oxi, quem é você? Meu nome é Azimuth, eu sou o criador do Omnitrix, e o ser mais inteligente de todos. Em um dos multiversos, eu não era tão inteligente, e fiz o Omnitrix para fazer coisas ruins. Mas eu sei uma forma de consertar tudo isso. Uma forma de consertar tudo isso? Exato, mas pra isso eu preciso da sua ajuda. Tá, o que eu tenho que fazer então pra estar ajudando o multiverso? Bom, primeiramente, você precisa me ajudar a fazer um Omnitrix pra você. Até porque você não tem Omnitrix. É, cara, não tem como eu fazer nada sem ter poder, e eu não tenho nada, eu sou apenas um humano normal. Não se preocupe, humano, eu tenho uma máquina bem aqui atrás de mim que faz Omnitrix. Que faz não, né? Eu consigo produzir Omnitrix. Mas pra isso, eu vou precisar de alguns itens. E quais seriam esses itens? Eu preciso de ferro e esmeralda. Pra ser mais exato, quatro minérios de ferro e duas esmeraldas. Os itens que eu preciso pra estar te entregando um Omnitrix. Ai, cara, então quer dizer que eu vou precisar ir atrás de fazer tudo isso, de trabalhar, pra conseguir fazer um Omnitrix? Sim, nem tudo nesse mundo é fácil. E pra parar o Omnitrix, vai ser mais difícil ainda. Esse é apenas o começo da sua jornada. Bom, conto com a sua ajuda. Ai, cara, tem milhares e milhares de multiversos, pessoas, e por que eles querem a minha ajuda, um simples humano? Tá, beleza, eu vou descer aqui. Eu não sei nem onde desce aqui, e tem uns bichos bem estranhos. Mas eu vou em busca de conseguir fazer isso, então não se preocupe. Pois eu vou voltar com o seu ferro e com a sua esmeralda. Pode deixar. Ai, cara, infelizmente eu vou ter que vir pra floresta, né? Até porque eu preciso encontrar ferro e também esmeralda. O único problema é que eu não faço ideia como eu vou conseguir esmeralda fácil, mas ferro até que consigo. Mas beleza, então já vamos fazer aqui as coisas básicas, pra eu tá conseguindo minerar, né? Eu acho que isso daqui de madeira já é o suficiente, então eu vou fazer aqui uma crafting table, né? E já vou fazer alguns equipamentos básicos, tipo uma picareta e também uma espada, né? Até porque eu preciso me defender. Bom, agora que eu já tenho uma picareta e também uma espada, eu preciso encontrar uma caverna. Porque eu só consigo encontrar ferro dentro de alguma caverna. E o bom é que aqui, ó, aqui já tem bastante pedra, eu já tô aqui numa floresta que é até que grande, né? Eu posso aproveitar... Uh, uma caverna? Será que isso daqui é uma caverna de verdade? Se bem que tá bem escuro. Mas é uma caverna fake, não é uma caverna verdadeira. Mas eu já vou aproveitar e vou fazer uma picareta que seja boa pra pegar ferro. E também já vou pegar esses carvão aqui pra conseguir fazer algumas tochas. Até porque não tem como eu ficar dentro de caverna sem enxergar nada. Perfeito, agora eu posso ir em busca do meu ferro tranquilamente. Bom, agora eu só preciso encontrar realmente uma caverna verdadeira, né? Até porque aquela caverna era sem condições. Era impossível que eu encontre algum ferro. Opa, que perigo, quase caí no buraco. E um... Isso daqui é uma caverna verdadeira. Beleza, então eu tenho que tomar cuidado porque aqui pode ter vários monstros e alienígenas. Que nem eu já tô vendo um monstro ali. E será que vai vir pra cima de mim? Eu vou ficar aqui e tentar pegar o ferro sem fazer barulho. O Azimuth pediu quatro ferros. Tá, consegui pegar o primeiro. Aqui eu já encontrei o segundo. Ih, perfeito. Perfeito que eu vou pegar até ferro a mais. E eu tenho que tomar cuidado pra nenhum monstro me atacar. Bom, o Azimuth pediu quatro, né? Mas como eu sou um ótimo herói, eu vou pegar até mais. Perfeito. Agora que eu já tenho os ferros, eu só preciso realmente encontrar uma forma de achar esmeralda. E isso é bem difícil. Mas como aqui é uma floresta de neve, talvez eu possa encontrar uma vila aqui perto. Que as pessoas devem se abrigar ou fazer algo assim, tá ligado? Até porque o bioma de neve é um bioma bem perigoso. Então eu vou sair aqui explorando aqui essa floresta pra ver se eu encontro alguma vila. Porque talvez é o mais sábio a se fazer. Pelo que eu tô vendo, galera, e escutando também, acho que aqui na frente tem uma vila, né? Certeza que vai ter uma vila aqui na frente. Até porque... É, eu conheço o barulho, eu conheço o barulho. Então eu preciso encontrar alguns villards, alguns aldeões pra trocar com eles. Agora basta ver se eu encontro algum aldeão pra trocar comigo. Mas essa vila aqui, ela tá bem vazia, galera. Até porque, tipo, eu tô ouvindo alguns barulhos, mas eu não tô vendo ninguém. Vou até tirar a espada da mão pra eles não se assustarem, né? Até porque chega um estranho na vila deles com uma espada na mão. Pô, não é nada confiável. Mas beleza, eu vou tentar então explorar o máximo aqui essa vila. Pra ver se eu consigo encontrar algum villard que me arruma esmeralda, né? Ó, e aqui nessa parte aqui tem bastante feno. Uh, tem villards aqui. Vamos ver. Ó, esse troca trigo por esmeralda. E logo aqui tem um monte de trigo. Eu acho que não se importaria de eu pegar os trigos aqui da vila não, né? Até porque esse aqui vai ser por um bem maior. Eu quero pegar trigo pra salvar o universo. Então beleza, vamos pegar aqui alguns trigos. E eu preciso de 20 esmeraldas, então eu vou precisar de 40 trigos. Então vamos pegar o máximo de trigo possível. Vamos ver aqui. Consegui muitos trigos. Então agora que eu consegui muitos trigos. Ó, já tá até com a esmeralda na mão, pilantrinha. Vou pegar aqui com ele duas esmeraldas, que é o que o Azimuth pediu. Vou até pegar três. Mano, eu vou pegar quatro. Vou pegar quatro esmeraldas. E aqui é certeza que o Azimuth vai aceitar. E cara, como eu sou um cara muito gente boa, muito bonzinho. Vou deixar aqui contigo, ó. Pode ficar com todos os meus itens. Aqui ó, pode ficar com tudo. Vou guardar aqui em alguma casa e vou deixar com eles, mano. Muita gentileza. Até porque eles deixaram pegar aqui os trigos deles e ainda me deu esmeralda. Que era tudo que eu queria. Ó, tem um baú aqui e vou deixar tudo aqui. E agora que eu já tenho o que eu quero, eu vou voltar pra falar com o Azimuth. Ai, ai, ai. Eu quero até ver o que vai vir. Ufa, Azimuth. Finalmente voltei, cara. Eu encontrei uns villards muito gente boa. E eles conseguiram me ajudar a pegar a esmeralda. Então tá aqui, ó. Os ferros que você pediu e também a esmeralda. Muito bem, Crazy. Você foi mais rápido do que eu esperava. Bom, vejo que você tem um QI elevado para seres humanos. Então, eu vou começar a produzir aqui o seu Omnitrix. Ai, cara. Isso daí não vai ficar pronto logo? Não me interrompa. Você vai me atrapalhar. Desculpa, cara. Mas já tá ficando pronto? Para de ser impaciente. Cara, que demora muito. Ai, eu não aguento mais você falando. Finalmente ficou pronto. Está aí seu Omnitrix. Uh, muito obrigado. Agora eu tenho um Omnitrix. Esse Omnitrix é apenas um prototipo. Ou seja, ele é a versão primária. A primeira versão dele. Pode ter alguns efeitos. Mas para um iniciante como você, eu acho que não tem nada melhor do que isso. Ah, cara. Então quer dizer que você ainda me deu um Omnitrix mais fraco de todos? Pare de reclamar. Isso daí é mais do que o suficiente. É a arma mais poderosa do universo. E eu vou aproveitar e também vou te dar outro presente. Toma. Tá, mas o que é isso daqui? Distintivo dos encarnadores? Exato. Toda vez que eu estiver com problemas e dificuldades, esse distintivo vai tocar. Ou seja, quando eu precisar da sua ajuda. Ai, cara. Só problema atrás de problema. Bom, mas eu acho que chegou a hora de testar esse Omnitrix. Então, eu vou te levar para o campo de treinamento. Na real, você vai sozinho porque você tem perna. Ai, beleza. Eu volto indo para o campo de treinamento para testar esse Omnitrix. Bom, então quer dizer que aqui dentro dessa sala é a sala de treinamento. Eu estou ouvindo um barulho que eu não estou gostando muito, não. Vamos ver. Cara, tem um dragão ali, mano. Oxe, o Asimuth é maluco. Ele quer mandar eu treinar com um dragão, cara. Ainda bem que esse dragão não me viu. Bom, vocês sabem que horas são? Tá na hora de virar herói. Uh, virei o chama, cara. Tá, eu acho que o chama pode ser bem útil para lotar contra o dragão, né? Até porque o dragão solta fogo. Será que o dragão vem de soltar fogo em mim? Nossa, o que é isso? O dragão é muito forte. Voa não, voa não. Nossa, o dragão está tentando voar para longe. Tá, vamos tentar acertar ele. Toma. Boa. Isso, desce, desce, dragão. Toma. Caraca, que isso? Beleza, é o teleporte de fogo. Vamos, dragão. Vou te derrotar, cara. Se eu não conseguir derrotar um dragão, eu não vou conseguir salvar o universo. Pode carregar seu fogo aí à vontade, amigão. Toma, eu sou de fogo. Eu não tomo dano para fogo, pô. Tá, mas para esses gritinhos aí, eu tomo. Ih, boa. Consegui fazer ele deitar. Isso, descansa aí. Ih, boa. Perfeito. Derrotei o dragão, cara. Caraca, que batalha, mano. Tá, que barulho é esse? Crazy, volte para a sala. Preciso falar contigo. Ai, cara, mesmo estando longe, eu escuto a voz dele. Qual foi, Azimuth? Eu acabei de acabar com o meu treinamento e você já está me chamando. Há rumores que a cidade está sendo atacada por robôs. Infelizmente, eu não posso mais contar com o Tennyson, até porque ele está sob o controle de Carnetrix. E você é a única pessoa que eu posso contar nesse exato momento. Ah, cara. Pelo menos me fala que você deve ter um pouquinho de comida, porque eu estou morrendo de fome. Eu ainda não comi nada. Nem no meu café da manhã tomei. Eu simplesmente fui teleportado para cá. Eu esqueci que os humanos sentem fome mais rápido do que a minha raça. Bom, eu irei te dar um presentinho. Pera, você está me dando maçã dourada? Você tem certeza? Essa comida para mim não é nada. Pode levar. Ele derrote aquele robô. Ah, mano. Mais e mais missões. Beleza, beleza. Tá, me fala aí onde está esse robô. Tá bom, vou passar as coordenadas. Bom, pelo que o Asimuth falou, o robô deve estar... Meu Deus do céu. Aquele é o robô que está atacando a cidade? Nossa, mano. Tá, vamos me alimentar um pouco, né? Até porque eu estou com muita fome. E para lutar contra esse robô, eu preciso escolher um alien com sabedoria. Vamos, diamante. Tá, eu preciso então só derrotar esse robô? Será que eu consigo? Eu nem sei se eu consigo. Eu nem tive um treino direito. Mas vai. Eu preciso derrotar ele. Toma, robô. Toma. Beleza, estou conseguindo atacar ele aqui a longa distância. Vamos. Preciso derrotar esse robô para ele não causar mais problemas na cidade. Mas por que será que tem um robô desse tamanho aqui, cara? Isso com certeza não é coisa dos humanos. Nossa, e ele está chamando vários outros robôs. Beleza, eu preciso tomar cuidado. Caraca, o Omnitrix realmente é forte. Tá, eu acho que agora o problema foi resolvido. Que barulho é... Eu não deveria ter falado isso tão cedo. Corre, 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 corre. Beleza, vamos. Quatro braços. Tá, agora com certeza eu consigo derrotar esses robôs. Toma e toma. Tá, ainda... Esses robôs aqui, eles não são tão poderosos. Então eu consigo derrotar ele. Só que eu tenho que proteger esses aldeões que estão aqui perto. E não causar nenhum dano na cidade. Vamos lá, eu vou derrotar um por vez. Perfeito, derrotei o primeiro. Nossa, para onde ele está indo? Foge não, seu pilantra. Vamos lá. Vou tentar derrotar aqui o segundo com quatro braços. Caraca, essa daqui é realmente a arma mais forte do universo. O Azimuth tinha razão. Esse robô não está me dando problema nenhum. Beleza, e falta só o último. Cadê ele? Ah, está ali. Você não vai fugir não, seu pilantrinha. Você achou que vai fugir? Você achou mesmo que ia fugir? Toma, beleza. Só falta só acabar com ele, né? Perfeito. Bom, Azimuth, não é por nada não, mas eu salvei o dia, né? Isso aqui foi mamão com açúcar. Azimuth, voltei. Consegui derrotar todos os robôs. E, ó, como prova, está aqui todos esses ferros que troparam deles. Muito bom, jovem. Vejo que você é um prodígio. Estará dominando o Omnitrix bem mais rápido do que o Tennyson. Que não seria tão difícil, né? Eu não preciso me bater não, cara. Quem está me batendo? Você foi muito bem para o seu primeiro dia. Pode descansar. Se eu tiver algum problema, eu irei te chamar pelo seu distintivo. Beleza, então. Então, finalmente, eu posso ir para casa dormir. Ai, que dia longo. Eu preciso ficar longe das pessoas. Eu não consigo me controlar. Ah! Ai, cara. Então quer dizer que o meu treinamento é simplesmente lutar contra você? Ai, meu Deus. Bom, para quem não está entendendo nada, eu vou dar uma breve resumida. O Azimuth de outro universo criou um Omnitrix do mal. E ele deu o nome de Carnitrix. E esse Omnitrix serve para simplesmente derrotar todas as espécies existentes. E assim como quase todos os multiversos, quem encontrou esse Omnitrix foi o Ben. E o Azimuth original e o Paradoxo precisavam de uma ajuda multiversal. E é por isso que eu estou aqui. Porque a minha missão é simplesmente acabar com o Carnitrix. E eu tenho que começar lutando contra esse cara aqui. Esse cara aqui não. Eu sou o tetramanto da raça guerreira. A minha missão é proteger o universo ao lado de Azimuth. Bom, o meu treinamento é simplesmente lutar contra alguém da raça guerreira. Então tá na hora de virar herói. Cara, então quer dizer que a minha missão de hoje é simplesmente lutar contra você? Isso, garoto. Então isso faz parte do treinamento. Tá, o Azimuth é maluco. Que isso, cara. Você é muito forte, mano. Você é da raça guerreira. Eu sou um dos mais fracos. Você é um dos mais fracos. Caraca, eu tô imaginando mais forte. Beleza? Sai daqui de perto de mim. Tá, eu preciso derrotar esse cara então. Toma. Ai. Ô, você é muito forte, mano. A minha raça é treinada a vida inteira. Ai, cara. Tá, beleza. Você é tão forte, mas você não precisa descontar em mim não, mano. Eu só tô querendo salvar o universo. Com treinamento. Beleza, então. Eu acho que eu tô começando a melhorar. E eu tô conseguindo controlar melhor os poderes do Omnitrix. Beleza? Toma. Tá, sai daqui. Boa. Caraca. Eu tenho que treinar mais. Beleza, então. Então agora eu vou usar toda a minha força. Toma. Nossa senhora. Chega, cara. Já tá bom o treinamento por hoje. Chega? Como assim chega? Você me deixou bem cansado. Então acho que comigo você já melhorou bastante. Uh, cara. Muito obrigado por me treinar. Tudo bem, né? Eu tenho a arma mais forte aqui do universo do meu pulso. Bom, eu acho que eu tô melhorando. Tá, eu tô demais. Tá. Agora então eu preciso falar com o Azimuth. Até porque esse meu distintivo aqui dos encanadores tá tocando. Então, boa sorte. Tá, cara. Se o meu dispositivo dos encanadores foi tocado, eu acho que é porque o Azimuth precisa de alguma ajuda. O que será que ele quer? E, oxe, o Azimuth nem por aqui está, cara. E aqui tem um baú, um recado para Crazy 1007. Tá, Crazy 1007 sou eu. O que será que tem aqui pra mim dentro desse baú? Bom, eu não sei, mas vamos ler. Tem um livro com pena? Beleza, deve ser algum recado deixado pelo Azimuth. Vamos dar uma olhada aqui nesse livro. Olá, Crazy. Tive que dar uma saída para ajudar o Ben 10.000 em uma missão. Cuide da terra por enquanto. E tome muito cuidado com o Carnitrix. Eu recomendo você tentar melhorar o seu Omnitrix. Cara, o Azimuth é maluco, mano. Primeiro, ele sai da terra e deixa eu aqui e leva simplesmente o Ben 10.000. O cara mais forte de todos. E manda eu melhorar o Omnitrix? Cara, eu não sei melhorar o Omnitrix. Eu abri aqui essa bancada? Eu não sei fazer nada, olha isso. Até porque eu não tenho as habilidades de construir um Omnitrix. Bom, esse Azimuth deve estar maluco, cara. Como é que será que eu vou conseguir evoluir o meu Omnitrix? Até que, de repente, sem querer, eu me encontrei em uma sala secreta. Oxi. Mas que não era para ser saída? Mas que sala é essa? E... Pera aí. Tem uma coisa bem interessante aqui. Projeto Blodtricks. Blodtricks é um Omnitrix que consiste na força usando o sangue. Conforme mais sangue você tiver, mais forte você será. Para fazer esse relógio, basta colocar carne de zumbi em volta. Cara, tu quer dizer que isso aqui é o Blodtricks? Mano, deve ser uma evolução do Omnitrix prototipo, que é o que eu tenho. E como o Azimuth me deu nove maçãs douradas e toda vez que eu como eu fico com uma absorção, regeneração absurda, talvez eu tenha muito sangue, cara. Então, além de eu comer essas maçãs e me regenerar o meu sangue, eu posso estar fazendo esse Omnitrix aqui, tá evoluindo o meu. E pelo que eu tô vendo, basta eu colocar carne de zumbi em volta do meu relógio. Bom, mamãozinho, cara. Mamãozinho, é só eu derrotar uns zumbis de noite. Tá, agora eu vou continuar descendo. É bom fechar a porta, né? Porque eu nem sei se eu poderia entrar aqui. Até porque a base dos encanadores é gigante. Eu vou continuar descendo até a saída, né? Porque eu quero ir pra minha casa. Ufa, finalmente estou na saída. Na real, eu queria ir pra minha casa. Mas tem uma coisa que chamou muito a minha atenção, que no caso é aquele Blod Tricks. O único problema é que ainda está de dia. Bom, eu posso ficar esperando ficar de noite pra tentar fazer esse Blod Tricks. Eu acho que vai ser algo maravilhoso de se fazer. Além do Azimuth ser um folgado, né? Até porque a base dos encanadores é muito, muito longe. Ele não me deu um carro, não me deu uma moto, não me deu nada pra me locomover. O bom é que já está tendo o pôr do sol. Então isso significa, galera, que logo, logo vai ficar de noite. Então eu posso derrotar alguns zumbis pra conseguir evoluir o meu Omni Tricks, cara. E olha ali, vestígios de batalha alienígena. Meu Deus do céu, toma muito cuidado. Mas eu acho que eu vou ficar esperando em algum lugar meu deserto, que é onde esses zumbis costumam aparecer. E vou tentar expulsar eles, né? Até porque eu sou o portador do Omni Tricks. Então um zumbi não vai me derrotar. E o sol realmente já está se pondo. Então logo, logo eu já posso achar alguns zumbis. Ih, rapaziada, eu acho que... Calma, 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 calma. Os zumbis estão indo pra cima. Estão indo pra cima, estão indo pra cima. Não. Tá, vou virar o chama. Beleza? Tá, eu tenho que derrotar os zumbis, mano. Eles estão tentando derrotar moradores daqui da vila. Da cidade, no caso. Sai daqui, esqueleto. Boa. Eu consegui pegar uma carne, porém falta mais sete. Beleza, eu tenho que defender a cidade. Já que o Azimuth e nenhum bem 10 mil tá aqui, quem tem que defender a cidade sou eu. E usando chama, que é a fraqueza desses zumbis, eu consigo derrotar todos com facilidade. E agora eu já tenho quatro carnes de zumbis. Ou seja, ainda falta mais quatro. Mas como aqui tá nascendo muito bichos aqui... Nossa, sai de mim. Caraca, mano. Até Enderman tá lutando comigo. Caraca, sem o Azimuth e o bem 10 por aqui, a cidade fica um caos, velho. Como assim, mano? Tá, ele precisa chamar mais encanadores pra resolver esse problema. Só eu não vou dar conta de defender a cidade toda, não. Mesmo sendo portador do Omnitrix. Mas beleza, eu não posso deixar os zumbis atacar os moradores. Toma. Beleza, vamos lá. Mais um zumbi derrotado. E agora falta só mais duas carnes. E ali tá... Ai, quase achei que era zumbi, mas não é. Beleza, eu preciso encontrar só mais um zumbi. E ter a sorte dele conseguir me dropar pelo menos duas carnes. Eu acho que voando eu consegui encontrar até mais rápido, né? Eu esqueci que eu tinha o poder de voar agora que eu me transformei no chama. Tá, zumbizinhos. Cadê vocês, zumbis? Vocês não querem aparecer pra mim, não? É, pelo visto eles não querem, né? Porque aqui tem muito morador, mano. Por que os moradores não vão pra casa? Ali, 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 ali. Tem um zumbi que quer atacar o morador. Beleza, vamos. Não vou deixar. Sai. Beleza. Se é só derrotar ele. O que vocês estão fazendo? Vamos pra casa de vocês. Beleza? Perfeito. Consegui a carne. Tá, agora eu só vou ter que derrotar todos esses zumbis aqui e bichos que estão por aqui. Pra eles não ficarem atacando os moradores. Perfeito. Tá, eu vou ter que limpar tudo isso. Ufa! Eu acho que esse daqui foi o último zumbi. Até porque o sol já está nascendo e nem estamos na fazendinha. Tá, tá. Chega de piada. Chega de piada. Mas assim, olhando aqui por aqui, eu acho que eu não encontro mais muitos mobs, não. Tem esse esqueleto que já tá pegando fogo, então não tem problema. Mas andando realmente aqui pela cidade, eu não consigo encontrar nenhum outro alienígena. Por aqui, então eu acho que eu consegui proteger a cidade, cara. Ah, mano. O que esses robôs estão fazendo por aqui, cara? Então vamos lá. Insectoide. Tá, eu acho que com insectoide é mais do que o suficiente pra eu acabar com esses robôs aqui. Beleza? O bom é que esses robôs aqui são bem fraquinhos, mas eu não faço ideia do que eles estão fazendo aqui na cidade, cara. Derrotei em um e falta só derrotar esses outros dois. Vamos lá. O bom é que eu já tô conseguindo dominar o Minitrix com perfeição, praticamente. Derrotei mais um e falta só o último. Você não vai fugir, não. Toma. Não vai fugir, não. Ah, você quer saber de voar? Eu também voo, meu parceiro. Você não é o único que voa, não, parceirão. Você não é o único que voa, não, parceirão. Derrotado. Agora, finalmente, a cidade está limpa. Cara, se eu não me engano, essa daqui é a sala do Bloodtrix mesmo. E tá falando que pra eu fazer esse relógio, fala que basta eu colocar a carne de zumbi em volta do meu Minitrix. Então eu vou subir aqui. Cara, eu espero que o Azemute não fica bravo que eu escolhi esse relógio pra estar evoluindo o meu, né? Mas é a única dica que ele deixou. É a do Bloodtrix. Eu não sei fazer o Minitrix, ele não deixou nenhuma dica. Então, beleza. Pelo que eu entendi, eu tenho que vir aqui nessa máquina. Eu coloco o meu Minitrix aqui e só colocar em volta. Uh, verdade, galera. Tá pronto. Eu consegui evoluir o meu Minitrix e agora eu tenho aqui simplesmente... Caraca, olha esse Minitrix, mano. Eu consegui criar o Bloodtrix, meu primeiro Minitrix que eu criei aqui nesse mundo. Cara, por que tá tocando de novo o meu distintivo dos encanadores? Caraca, eu mal acabei de fazer o meu Minitrix e já tô atacando a cidade de novo. Como assim, cara? Pearl World não para de ser atacado, mano. Porque os caras gostam de atacar aqui, os alienígenas, mas beleza, né? Beleza. Vamos lá que agora eu quero testar o meu novo Minitrix. O bom é que agora eu posso testar esse meu novo Minitrix. Eu tenho vários aliens, tipo chama, quatro braços, diamante, toad, aquático, ultra-T. Cara, eu tenho realmente bastante aliens, mano. Tá, mas pra chegar rápido lá, nada melhor do que ir de XLR8. Que bicho feio é esse, cara? Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Cara, eu tô ouvindo alguns barulhos pra quê? O quê? Então quer dizer que esse daqui é o alien que eu vou enfrentar dessa vez, mano? Caraca, realmente um alien aqui tá quebrado e tem também uma nave. Então quer dizer que se alien vier aqui pra terra com essa nave, você... Caraca, como ele come aqui? Bom, eu não sei o porquê, mas ele tá atacando a cidade, então eu tenho que defender a cidade. Beleza? Nossa, ele é muito forte. Tá, com o XLR8 eu não vou conseguir. Beleza. Isso é trabalho com quatro braços! Ih, meu Deus do céu, cara. Esse daqui não é quatro braços não, mano. Esse daqui eu acho que é três ossos em um braço, mas beleza. Vamos lá, vou tentar acertar de longe. Cara, esse bicho deve ser muito forte. Tá, mas com esse poder agora do meu novo Omnitrix, eu sinto que eu consigo derrotar. Toma, vamos. Tá, dá pra derrotar, dá pra derrotar. Esse bicho é forte, mas dá pra derrotar. Nossa, ele é muito poderoso esse alien, mano. Acho que eu nunca enfrentei alguém tão forte quanto ele. Beleza. Nossa, mas por algum motivo eu sinto que eu tô ficando cada vez mais fraco ao invés de mais forte. Beleza, vou comer essa maçã aqui. Ainda bem que o Azimuth me deu ela. E vamos. Eu vou ter que derrotar de uma vez por todas esse alienígena. Perfeito. Cara, eu acho que... Oxi. Cara, é bom levar isso daqui pro Azimuth, velho. O que é isso? Eu não consigo nem pegar isso daqui na mão. Beleza. Com quatro braços eu consegui. É bom levar isso daqui pro Azimuth. Cara, por que tá ligando de novo? Crazy, crazy. Rápido, rápido, rápido. Agora, o bem foi visto. No senhor sorvete. Ele não pode chegar perto de nenhuma pessoa, então tenta impedir ele. Tenta ajudar ele. O quê? O bem com carne tricks? Beleza, estou indo. Tá, o senhor sorvete é logo aqui na frente. Bem, você consegue me ouvir? Bem? Fica longe de mim. Não se aproxima, por favor. Ai, essas vozes, esses monstros não saem da minha cabeça. Eu só queria tomar um sorvete, cara. Fica tranquilo, Bem. Eu vim pra te ajudar. Eu sou um encanador. Basta você confiar em mim. Se afaste, se afaste. Por favor, eu imploro. Cara, eu posso te ajudar. Eu se... Meu Deus do céu. Ele virou um XLR8. Igual o meu. Calma, Bem. Eu vou tentar te parar, cara. Eu vou tentar te parar. Bem, eu consigo te ajudar, cara. Você não pode deixar esse relógio te controlar. Confia em mim. Você é mais forte do que ele. Ai, mas esse relógio é muito mais forte do que o meu. Beleza. Eu tenho que parar o Bem aqui agora. Não dá, 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 cara. Não dá. Ele é muito mais poderoso. Eu preciso te chamar ajuda. Eu preciso te chamar ajuda. Esse relógio é muito forte. Você não vai fugir, Crazy. Ah, cara. Beleza. Eu tenho que distrair ele. Eu tenho que fazer alguma estratégia pra conseguir parar o Bem com o Carnetrix. Tá, tive uma ideia. Beleza, Bem? Segue aqui. Me segue. Tá, ele é tão rápido quanto eu. Só que eu sinto que eu sou um pouco mais veloz que ele. Então, eu vou tentar enganar ele. Beleza? Entra. Entrou. Sobe. Tá, ele tá me seguindo, né? Perfeito. Agora eu consigo fugir. Ufa! Consegui fugir. Certeza que agora ele não vai saber onde eu tô. Cara, eu preciso ir urgente pra base dos encanadores. E eu sinto que esse relógio tá me deixando cada vez mais fraco. Não sei se foi uma boa ideia eu ter feito esse relógio, cara. Nem braço eu tenho. Tá, eu preciso ir urgente pra base dos encanadores. E muito rápido mesmo. E, oxi. Ah, cara. Tá, sério que aconteceu isso agora? Tá, ainda bem que eu tô próximo. Tá, eu preciso pedir urgentemente ajuda dos encanadores, cara. O Ben tá maluco e... Azimuth? Cara, quando foi que você voltou pra Terra? Faz um tempinho, meu jovem. Eu saí por uma patrulha com o Ben 10.000. E o paradoxo, como foi as coisas aqui na Terra? Como foi as coisas aqui na Terra? Eu primeiro enfrentei um tetramanto que quase acabou com a minha vida. E isso era um treinamento. Depois, eu tive que enfrentar um dragão que veio com uma nave espacial pro planeta Terra. E, por último, mandaram eu enfrentar o Ben 10 com o Carnitrix sozinho. Você tá maluco? Se você quer acabar com a minha vida, você avisa. Calma, meu jovem. Calma. Vou falar contigo, mas pera aí. O que é isso no seu braço? Cara, você falou pra eu evoluir o meu Omnitrix. Eu achei ali embaixo do laboratório umas coisas falando sobre o Bloodtrix e eu criei ele. É, você falou pra eu evoluir? Tira esse relógio agora. Me dá. Me dá esse Omnitrix. Por quê, cara? Você não pediu pra eu evoluir? Não precisa me bater, mano. Esse Omnitrix não está pronto. Ele consome todo o seu sangue e carne. Se você continuar usando ele, você irá para um lugar melhor. Mas ainda está muito cedo, pois eu preciso da sua ajuda. Cara, então quer dizer que você tinha simplesmente no laboratório algo feito que acaba com a vida dos outros e você não... Ai, Azimuth. Deixa eu pegar aqui meu relógio de volta, cara. Eu não sei porque eu confio em você ainda, cara. Mas sozinho eu não vou conseguir derrotar o Ben, cara. Não tem como. Não tem como. Eu e ele estávamos usando o mesmo alien que no caseiro XLR8 e eu tomei uma surra. Se acalme, garoto. Se acalme. Pois eu irei te treinar e irei te ensinar a criar um Omnitrix tão poderoso que nem Vilgax será capaz de te desafiar. Tá, cara. Eu não sei nem quem é Vilgax, mas beleza, Azimuth. Beleza. Eu finalmente encontrei a saída do Lunificador. Eu preciso encontrar o Tennyson. E eu vou conseguir a minha vingança, pois ele me transformou em um monstro. Tudo isso é culpa dele. Eu não aguento mais estar num corpo de um monstro, cara. Eu preciso voltar ao meu normal. E assim que eu encontrar o Tennyson, eu vou me vingar dele. E de uma vez por todas, o Omnitrix vai ser meu. Eu preciso tirar esse relógio de mim. Sempre quando eu durmo, essa voz não sai da minha cabeça. Cara, eu já não aguento mais tanta dor e sofrimento na minha vida. Minha área insolente. Nós vamos dominar totalmente o seu corpo e acabar com todas as raças do universo. Pouparemos apenas os calfonianos. Afinal, eles são a raça mais superior de todo o universo. Você será o responsável por causar dor e sofrimento a todos os seres vivos do universo. Meu Deus do céu, o que que é que tá acontecendo aqui? Bom, eu não posso perder tempo. Tá na hora de virar herói. Vamos, quatro braços! Ué, fantasmático? Ai, cara, eu falo que esse relógio tá com problema. Tá, mas tá na hora de virar herói. Beleza, eu preciso acabar com esses bichos. Eu acho que há uns alienígenas aranhas, algo assim. O que que eles tão fazendo aqui na cidade, eu não sei. Mas, meu Deus do céu, que coisa mais nojenta. Tá, eu preciso derrotar todas essas aranhas e derrotar o Aranha Mestre. Ou a Aranha Mestre. Que tá por aqui, eu tô conseguindo ver ela. Crazy, você está bem? Cara, eu até que tô bem. Eu tô tentando, na real. Mas eu acho que o meu Omnitrix tá com problema. Eu tô lutando contra os alienígenas aqui. Mas tá bem difícil porque o meu Omnitrix não tá seguindo os comandos. Assim que você resolver esse problema, venha pra base dos encaradores. Vou te dar um presente. Beleza, então, Azimuth. Eu já tô acabando com tudo. Nossa, mas essa aranha não para de chocar ovos. Beleza? Bom, eu consegui derrotar a maior. Agora, eu vou só dar um susto aqui nas menores e... Toma. Tá, deu certo. Mas, pelo que eu vi, eu acho que ela não era a única. Eu acho que tem mais uma aranha por aqui. Ah, eu já achei. Nossa, ela tá acabando com a cidade. Beleza, eu tenho que chegar lá. E você não vai fugir, aranha. Beleza? Vamos bater aqui, derrotar a maior. Eu acho que eram os dois líderes aqui dessa aranha, mano. São os dois líderes aranhas. Até porque eram dois grandes e o resto é tudo pequenininha. Beleza, muito fácil. E agora é só dar um susto nesse. Tá, eu acho que agora a cidade está salva. Consegui derrotar o exército de aranhas. E os aldeões estão todos numa boa. Não é que o problema é que eu tô comendo carne crua, cara. Eu não gosto disso. Se pelo menos fosse um peixe cru, um sushi, algo do tipo, tudo bem. Mas carne crua, cara. O Azimuth tem que começar a me dar um pagamento. Porque nem comida ele me dá. Mas beleza, eu vou virar aqui o XLR8 pra voltar pra base dos encanadores e insectoide. Cara, definitivamente o meu Minitrix tá com problema. Ufa, finalmente cheguei. E ô, Azimuth. Esse problema aqui que você fez pra mim, esse problema não. Mas esse Minitrix que você fez pra mim tá com defeito, cara. O que que está acontecendo, meu jovem? Bom, eu tento me transformar nos aliens que eu quero, mas vem totalmente de diferente. Que nem eu cliquei no Quatro Braços e virei o Fantasmático. Cliquei no XLR8 e virei o insectoide. O que que tá acontecendo? É que o seu Minitrix ainda, jovem, não possui o controle mestre. Você ainda tá com o prototipo do Minitrix. O Minitrix mais básico. E pelo fato de você não apertar o botão com uma pessoa normal, você bate. Você pode acabar ligando o modo automático. Ou, às vezes, o Minitrix opta por virar o alien que é mais adequado para fazer a missão do momento. Tá, cara, mais adequado nada não, porque eu tô passando dificuldades. Eu quero chegar em lugares rápidos e viro um alien neito. Eu quero um alien forte e eu viro um alien rápido. E nada tá funcionando, cara. Eu preciso da sua ajuda, mas, antes de tudo, o que que é isso daqui? Meu jovem, esse daí é simplesmente o portal do Nulificador. Onde os maiores criminosos são mandados. Os mais perigosos de todo o universo. Porém, recentemente, o Nulificador está com problema. E por isso eu coloquei o portal aqui diretamente, pois eu estou investigando. Mas pra isso, jovem Crazy, eu preciso da sua ajuda. Pois eu estou sentindo que uma coisa boa não vai vir. Cara, uma coisa boa já não tá vindo desde quando eu peguei esse relógio aqui, cara. Primeiro, o bem enlouqueceu e tá com carne e tricks. Segundo, eu sou atacado todos os dias por alienígena. E terceiro, tem um portal aqui que traz os maiores bandidos do mundo pra cá. E você simplesmente colocou... Olha aqui, faço assim. Calma, Crazy. Eu sei que você tá com fome. Sua raiva é fome. Vou tirar algo pra desestressar você. Caraca, você realmente sabe me comprar, cara. Uma maçã dourada. Muito obrigado. Mas, assim, o que eu posso fazer pra te ajudar? Como o portal do nunificador está fraco, várias criaturas, bandidos, caçadores de recompensa... Eles estão conseguindo fugir usando o teleporte. Então, pra isso, eu vou precisar aprimorar o seu Omnitrix. Ah, aprimorar o meu Omnitrix? Gostei, cara. Eu vou pegar o seu Omnitrix de você. Cara, você sabe que eu não consigo tirar o meu Omnitrix. É tipo, é impossível eu tirar ele, né? Deixa isso comigo. Eu sou o criador do Omnitrix. Pronto. Mas esse daqui é mais forte do que o outro? Com certeza. Até porque nada que eu faço é inferior às criações anteriores. Sempre é uma superando a outra. Até porque eu sou o ser mais inteligente de todo o universo. Ai, meu Deus. Que cara exibido. Tá, deixa eu ver aqui os aliens que tem nesse Omnitrix. E... Cara, eu não conheço nenhum desses aliens aqui, não. Ah, vai ser divertido então descobrir o poder de cada um deles. Azimuth? Que barulho é esse? Pegue seu distintivo, jovem. Tá bom. Sou dos encanadores. Preciso de ajuda. O planeta Terra está sobre ataque. E é um alien muito poderoso. Convoque Crazy com seu Omnitrix, pois sem a arma mais forte de todo o universo não vamos conseguir sair dessa. Caraca, Azimuth. Que que é isso? Bom, rapaz. Tá na hora de você testar seus novos poderes. Ai, cara. Tudo isso de novo. Tá, pelo que eu sei, me chamaram pra vir aqui. E eu acho que aqui na frente tem um encanador? Cara, esse encanador aqui eu não conheço muito bem, mas eu acho que ele está com um problema. Olá Crazy, eu preciso da ajuda do portador do Omnitrix. Tá, cara, mas o que que eu devo fazer? Vários aliens fugiram do nonificador e eles estão atacando a cidade. Precisamos da sua ajuda. Tá, nem precisa dizer. Tá na hora de virar herói. Friagem. Caraca. Bom, eu acho que eu já tô vendo os aliens. Esse alien é totalmente novo. Será que ele também deve ser totalmente forte? Beleza, eu vou chamar a atenção deles aqui. E toma. Nossa, esse bicho é muito poderoso. Tá, eu tenho que tomar cuidado. Tá, eu tenho que tomar cuidado com eles. Eles são fortes. Beleza. Toma. Tá, eu vou tentar congelar eles. E bate. Boa. Tá, eu acho que eu consigo derrotar eles. Fica parado aí, amigos. Boa, tô conseguindo congelar. Eles estão ficando parados. Caraca, mano, esse Omnitrix é muito poderoso. É bem mais forte do que o que eu tinha antes. Tá, e agora é só tentar acabar com eles. Vamos. E... Toma. Tá, caraca, mesmo pegando impulso. Esses bichos é realmente muito poderoso. Beleza. Foi por isso que eles chamaram minha ajuda, cara. Eles é forte demais. Vou testar o toalha, hein. Beleza, cromático. Tá, eu acho que com esse daqui vai ser mais do que o suficiente pra eu derrotar eles. Toma. Boa, consegui derrubar. Vai, agora só falta sua vez, amigão. Ih, é só isso? Ah, porque eu fui perguntar. Eles estão levantando. Tá, mas agora com esse alien novo eu consigo acabar com eles. Beleza. Ui. Parece que eles estão mais bravos comigo. Tá, mas eu consigo derrotar eles. Nossa, ele tá invocando mais, galera. Que isso? Tá, bora testar outro alien, então. Preciso de mais força. Eu acho que esse daqui vai ser perfeito. Ternormossauro. Tá, agora eu tenho certeza que eu consigo derrotar eles. Beleza? A gente tá na hora de eu crescer um pouquinho mais. Boa. Porque às vezes não pega alguém do seu tamanho. Ou bem maior do que vocês. Tá, consegui derrubar eles mais uma vez. Cara, se eles levantarem, mano. Eu vou ficar muito bravo com isso. Ah, eles levantaram outra. Eles é incansável. Que mentira. Tá, eu tô percebendo que os bichos do Nullificador são realmente muito poderosos. Mas eu consegui derrotar. Ufa. Vou só dar uma conferida pra ver se a cidade tá limpa. Calma, 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 calma. Você tá confundido, meu amigo. Não, mas eu só tenho o Omnitrix. Eu não sou o Tennyson. Calma aí. Vamos conversar. Como assim? Então, eu acho que você conhece o Ben 10, é isso? É, ele é um antigo, podemos dizer, conhecido. Ele me levou pro Nullificador, então eu quero matar ele logo. Cara, sinto lhe dizer, mas não tem mais o Ben com o Omnitrix, não, cara. Ele tá com problemas. Como assim? Então, é que em um multiverso, um azimuth criou o Omnitrix maligno, chamou de Carnitrix. E agora o Ben tá com esse relógio. E toda vez que ele vê alguém, bom, coisa boa não acaba acontecendo. Ele sempre acaba atacando a pessoa e ele não consegue escolher a hora que vai se transformar. E muito menos no alien. Interessante. Então você é o novo curador do Omnitrix? É, pode-se dizer que sim. Mas antes de tudo, qual é o seu nome? Meu nome é Kevin Love, e agora eu vou roubar o seu Omnitrix. Ah, cara, por que sempre mais vilões aparecendo? Beleza, tá na hora de eu testar esse daqui. Cara, e por que você tem vários tipos de alienígena no seu corpo? Eu absorvi o Omnitrix, agora eu sou assim. Eu virei um monstro, então agora eu preciso do Omnitrix. Cara, ele é realmente muito poderoso. Beleza, eu vou ter que virar um alien mais forte ainda. Pogo, fato. Tá, eu acho que esse daqui é o suficiente pra acabar com você. Beleza, vem pra cá, amigo. Mano, eu arrisco a dizer que você é bem poderoso. E talvez um confronto humano a mano não vai ser tão sábio. Vou tentar ver se o veneno te derruba. Mas você é resistente até veneno? Nossa, tá. Eu acho que tá na hora de você pegar alguém do seu tamanho, amigo. Enormossauro. Vamos, toma. Beleza? Cara, você é muito forte, velho. Eu te respeito, mano. Acho que você é o inimigo mais forte que eu já enfrentei. Mas eu acho que tá na hora de te mandar pra longe. Ah, cresce. Toma. Agora você ficou mais forte, né? Cara, eu vou mandar você pra onde você veio. Beleza? Toma. Eu voltarei pra me vingar. Ai, cara. Ainda bem que ele foi, porque meu Omnitrix já descarregou. Cara, por que o Azimuth não me fala desses problemas, mano? Eu vou perguntar pra ele. Ô, meu parceiro Azimuth, eu acho que você perdeu o juízo, cara. Por quê, querido Crazy? Querido Crazy, cara? Tá. Antes de tudo, eu enfrentei um cara chamado Kevin Levin. Ele tem simplesmente todos os aliens do Omnitrix que eu tinha, porque ele falou que absorveu do Tennyson. E ele quase acabou comigo. Ele é muito forte. Eu temia que isso iria acontecer. Kevin Levin é um dos maiores bandidos de todos. Ele é muito poderoso, pois ele tem os 10 aliens do Omnitrix prototipo. Mas o pior de tudo não é a força do Kevin. E sim, as amizades e influência que ele tem. Ainda mais depois dos anos que ele ficou no Nunificador. Com toda a minha experiência e sabedoria, creio eu que algo bom não está por mim. Crazy, se prepare. Fique mais forte. Trem. Porque agora que o Nunificador tá aberto e o Carnitrix está solta, o mundo está tão perigoso quanto nunca. E se você não ficar forte o suficiente, será o fim do universo. Cara, beleza. Eu prometo que eu vou controlar o Omnitrix, vou dominar 100%. E eu vou conseguir derrotar Kevin 11, Carnitrix, e até mesmo esses amigos do Kevin, todo o Nunificador. Pode confiar em mim. Assim espero, pois você é o portador do Omnitrix. A pessoa que tem o universo todo em seu pulso. Precisamos mais do que nunca da força do Omnitrix. Então, Vilgax, dominador de 10 mundos, o ser mais poderoso de todo o universo, eu descobri uma boa notícia. Espero que essa notícia seja boa mesmo, Pirralho, pois não vou acabar com a sua vida agora, pois é uma insolência de sua parte. Me tirar do meu planeta pra vir até o Nunificador. Esse lugar fede. Calma, calma, senhora Vilgax. Você sabe que comigo a parada é sempre certa. E sempre é uma boa bolada. Então, eu descobri que Tennyson não tem mais o controle do Omnitrix. Até porque agora ele tá com o Omnitrix maligno chamado Carnitrix. Ele tá atacando todas as pessoas da humanidade. Ele não consegue controlar e muito menos ele escolher a hora que vai virar algum alienígena. Então, isso quer dizer que são as vantagens de se encontrar Tennyson. Nosso maior perigo. Essa notícia é muito boa. Já que Tennyson não consegue mais controlar o Omnitrix, temos uma chance de roubar, de conquistar todo o universo. Sim, mas tem um mini probleminha. Um problema? Você está me chamando aqui pra falar que tem um problema, seu insolente. Como moça? Então, é que agora tem um novo portador do Omnitrix. Mas pra nossa sorte, ele é um novato. Ele não é tão habilidoso quanto Tennyson. Eu quase o venci. Mas tem um problema. O Omnitrix dele não é normal. É mais poderoso do que esse que eu tenho observado. Mas eu tenho certeza que o senhor consegue derrotar ele pela divulgada. Traga o Omnitrix pra nós. E vamos trazer a verdadeira pra esse mundo. Que no caso é dominando o universo. Perfeito. Eu acho que chegou a hora de eu ir pro planeta Terra e pegar o Omnitrix de uma vez por todas. Anteriormente em Ben 10, Carnitrix. Eu, Crazy 1007, o novo portador do Omnitrix, ganhei o novo Omnitrix. Não uso mais o prototipo. Agora eu tenho o Omnitrix recalibrado, que é bem mais forte. Como o Ben 10 foi possuído pelo Carnitrix, o símbolo da paz não está mais presente. E por conta disso, diversos vilões e alienígenas estão atacando o planeta Terra. E com muita dificuldade e esforço, eu consegui derrotar o Kevin 11 e expulsei ele do planeta Terra. Porém, o mal maior está por vir. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa pra falar isso, mas eu acho que a cidade não é o lugar perfeito para pandas, não. Bom, eu acho que tá na hora de virar herói. Cromático! Tá, cadê aquele panda lá, mano? Meu Deus, ele tá atacando o cidadão! Calma, calma, calma. Eu vou tentar chamar a atenção dele. Que isso é esse panda, mano? Que panda otário, véi! É? Eu não tô conseguindo entender nada que você fala, não, amigão. Mas o cromático vai te derrotar. Nossa, mas esse panda é muito forte, velho. Toma. Tá, eu acho que isso daqui vai ser trabalho para o fogo fato. Bom, eu sei que não é seu habitat natural, então você deve odiar o calor. Onda de fogo. Caraca, mano, esse panda é muito poderoso. Tá, mas eu acho que o fogo fato é mais do que o suficiente pra derrotar ele. Beleza, joga veneno. Agora joga um pouco de fogo. E mais um pouco de veneno. E onda de fogo. Toma, panda. Caraca, nem o fogo fato tá sendo suficiente. Então vamos gerar no homossauro, né? E crescer pra ficar no tamanho dele. É, eu não cresci tanto assim não. Mas beleza. Toma. Tá, o homossauro eu tenho certeza que você não aguenta. É, eu já sabia disso. Eu tô ficando cada vez melhor no uso desse Omnitrix. E eu ainda consegui pegar uma armadura bem irada. E combinou muito com o meu relógio. Bom, eu acho que chegou a hora de eu ver o Azimuth. Até porque faz muito tempo que eu não falo com ele. Ufa, Azimuth. Finalmente voltei nessa missão. E eu quero falar pra você. Eu tô ficando cada vez melhor no uso desse Omnitrix. Então, tipo, muito obrigado por ter confiado a mim pra ser o novo portador do Omnitrix. E eu acho que eu estou fazendo o meu trabalho perfeito em proteger a Terra enquanto o Tennyson não está presente. Azimuth, mas que barulho é esse que tá tocando no meu distintivo dos encontros? Crazy. Eu acho que alguma coisa boa não está por mim. Até porque tá passando alguma coisa na televisão. Eu acho que é bom a gente conferir. Passando alguma coisa na televisão? Como assim? Ai, meu Deus do céu. Era isso que eu temia. Como assim, Azimuth? Era isso que você temia? Que esse cara que tá passando na TV... Ele é simplesmente o Vilgax. O conquistador de 10 mundos. E o maior inimigo de Ben Tennyson. A maior ameaça universal. Ele sempre quis colocar a mão no Omnitrix. Se ele colocar a mão no Omnitrix, tudo está perdido. Ai, cara. Eu não posso deixar isso acontecer. Ovo do planeta Terra. Eu sou o Vilgax. O conquistador de 10 mundos. E o homem mais forte do universo. Eu desafio o Crazy 1007. O campeão desse planeta. Para a batalha do conquistador. E caso ele não apareça, eu vou destruir o planeta Terra. Pois isso é uma lei das galáxias. Onde não pode correr ou desistir dessa batalha. É uma batalha entre os dois campeões. Eu desafio o novo portador do Omnitrix. E ele tem apenas 24 horas para vir até a mim. Senão eu vou soltar uma bomba nesse planeta inferior. Pelo que eu vi, Azimuth, ele está me desafiando para a batalha do conquistador. Onde se ele vencer, ele vai pegar o Omnitrix e ser o dono do planeta Terra. E se eu vencer, eu consigo expulsar ele. E pelas leis galácticas, eu não posso recusar essa batalha. Tá certo, Azimuth? Correto. Se você recusar essa batalha, ele pode destruir o seu mundo. Até porque é uma lei galáctica. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu acho que com esse novo Omnitrix, eu consigo derrotar ele. Não, jovem. Não seja precipitado. Eu acho melhor a gente dar uma tunada no seu Omnitrix. Deixar ele melhor. Fazer ele virar um Super Omnitrix. Como assim fazer o meu Omnitrix virar um Super Omnitrix? Eu nunca fui a favor dessa ideia. Eu nunca fui a favor de tunar o Omnitrix e se transformar em Super. Até porque o meu objetivo era fazer com o portador do Omnitrix, consiga se sentir como cada raça vive. E não usar para batalhas e guerras. E sim para preservar todas as espécies e nunca ter uma extinção. Porém, vamos ter que fazer o necessário. Como assim o necessário, Azimuth? Eu vou pegar o seu Omnitrix rapidinho. Beleza, então, mano. Já que você quer ele, o que você vai fazer com ele? Eu já fiz isso daqui uma vez e você viu. Mas chegou a hora de evoluir o seu Omnitrix. Ai, cara, beleza. Você está pronto, Crazy 1007? Eu já nasci pronto, Azimuth. Perfeito. Então eu vou apertar o botão para evoluir o seu Omnitrix. Azimuth, era para estar tocando essa sirene? Ah, eu acho que algo deu errado. Mas está aqui o seu novo Omnitrix. Caraca, esse é bonitão, hein? O nome dele é Super Omnitrix. Um Omnitrix que tem formas supremas. Formas supremas? Gostei dele. Mas, ô, Azimuth, por que o meu Omnitrix tem apenas quatro aliens? O que aconteceu? Ai, mentira que isso deu errado. Bom, alguns DNA aliens escapou do seu Omnitrix. Ele Crazy. Agora a sua jornada vai ficar mais difícil. Porque você precisa pegar os quatro DNA aliens que fugiu do seu Omnitrix em apenas 24 horas. Senão o seu Omnitrix será destruído. Pera aí, pera aí. Destruído, Azimuth? Daqui 24 horas eu tenho que lutar contra Vilgax e também capturar quatro aliens do Omnitrix? Você está maluco? Ninguém falou que ser herói seria fácil. Então corra, mas o tempo está contra você. Ah, nem precisa falar, mano. Tô indo, Azimuth. Ai, que loucura, cara. Que loucura, mano. Bom, pelo que o meu Omnitrix está mostrando e apontando, o gosma deve estar por aqui, cara. Oxi, o gosma está ali. Ô, 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 gosma. Cara, eu acho que não é tão sábio assim alguém que é uma gosma ficar num deserto. E você escapou do Omnitrix. Ah, eu não tenho tempo para perder, né? Eu tenho que pegar o gosma, é verdade. Tá, para pegar o gosma, eu tenho que pegar alguém a longa distância. Cara, eu acho que vai ser um trabalho perfeito para o fogo fato, tá? Olha, a equipe lantrinha já está me atacando, cara. Bom, eu preciso acertar o negócio de gravidade dele. Então por isso que eu escolhi o fogo fato. Mas beleza, meu parceiro gosma. Aqui é batalha de resistência, mano. Quem tiver mais resistência... É, o gosma tem mais resistência, né? Mais regeneração, no caso. Então não é tão sábio. Eu vim para uma batalha com o gosma de resistência. Toma. Caraca, eu consegui mandar ele para tão longe assim, tá? Eu tenho que saber de alguma forma de eu acertar o distintivo ali do gosma. Beleza, eu tenho que tomar cuidado. E calma, 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 calma. Beleza, eu tenho que ser ligeiro. E acertei, acertei. Beleza, agora é só pegar aqui o DNA do gosma. Novo DNA alien registrado no Omnitrix. Ufa, consegui pegar o gosma. Agora falta mais três aliens. O único problema é que o tempo está passando. Beleza, eu não tenho tempo para perder, então vamos para o próximo. Tá, e pelo que o meu Omnitrix está falando, o macaco-aranha está por aqui. O único problema é que eu não estou achando o macaco-aranha, mas ele está falando que está bem exato nesse lugar aqui. Cara, é o macaco-aranha, né? Ele é um macaco e uma aranha, então eu acho que ele pode estar em cima de algum dos prédios. Acho que é o lugar que uma aranha e um macaco ficaria, né? Então eu tenho que pegar um alien que voa. Cara, eu acho que para esse serviço não tem ninguém melhor do que o Friagem, tá? E agora que eu posso voar, é só eu encontrar o nosso parceiro macaco-aranha encontrado. E aí, parceiro macaco-aranha, você vai ser o próximo que eu vou colocar no meu Omnitrix, cara. Tá, eu preciso capturar o macaco-aranha e ele já está me atacando, mano. Beleza? Eu tenho que tomar cuidado que o macaco-aranha é bem poderoso, mano. Beleza, estou conseguindo acertar. Congela, 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 congela. Tá, agora que eu congelei ele, só bater nele e capturar o DNA desse cara. Ai, o macaco-aranha é realmente poderoso. Vamos lá. Caraca, mano, é muito difícil lutar contra os aliens do Omnitrix. Perfeito. Para de pular, para de pular. Eu vou precisar todo o meu poder para lutar contra o macaco-aranha. Vamos. Todo o meu poder, todo o meu poder. A força de um alien auge. Tá, eu vou ter que testar isso. Supremo. Beleza. Primeira vez que eu estou usando a forma suprema. Tem que ser mais do que o suficiente para derrotar o macaco-aranha, cara. Até porque eu estou supremo. Vamos. Eu só preciso pegar o seu DNA. Oi, bichinho difícil de lutar, mano. Caraca, cara. Que alien poderoso, mano. Que alien poderoso. Mas, beleza, agora tem o poder de fogo e também de gelo. Já era, macaco-aranha. Chegou a hora de eu conseguir pegar o seu DNA e você vai ter que voltar para o Omnitrix. Novo DNA alien registrado no Omnitrix. O meu tempo tá começando a ficar mais apertado. E pelo que o meu Omnitrix tá falando, o cromático tá por aqui. É, eu acho que não tem nenhum lugar melhor do que uma nave espacial e o cromático tá bem ali em cima. Acho que ele quer ir embora para o planeta dele. Cara, o cromático é muito forte, então eu tenho que ser muito sábio na hora de escolher o meu alien. Já sei. Bora lá. Eco, eco. Bom, e para enfrentar ele, é óbvio que eu vou usar o supremo mais forte. Beleza, agora eu preciso te derrotar. Cromático, vamos. Mano, o cromático é muito forte, cara. Eu tenho que pegar o DNA dele. Você vai ser muito útil na minha batalha contra a Vilgax, cara. Vamos, vamos, vamos. Beleza, ele pulou na água. Ai, será que eu consigo fazer clone? Não. Eu ainda não sei fazer o poder de clone. Mas beleza, então. Uh, consegui pegar o DNA do cromático. Agora resta só mais um alien para o meu Omnitrix ficar completo. Tanto que ele está até vermelho, cara. Eu tenho pouco tempo. Bom, vamos lá então, né? Só que o último alien vai ser o mais difícil também. Tá, resta o último alien do Omnitrix. E vai ser o mais difícil. E eu já estou vendo ele ali. Tá, para lutar contra o diamante, eu tenho que escolher um alien muito poderoso. Não tem nada melhor do que o Gernormossauro. Tá, vamos lá, diamante. Eu preciso te derrotar. Nossa, o diamante é muito forte. Que isso? Vamos crescer mais. Beleza, toma. Tá, eu preciso derrotar o diamante e capturar ele. Mas caraca, o diamante dá muito dano no Omnitrix, cara. Que isso? Eu acho que... Mano, beleza. Eu acho que eu consigo. Mas eu acho que eu consigo. Toma. Tá, mas eu sei que eu consigo derrotar o diamante. Beleza, vamos lá. Batalha mana, mana com o diamante, cara. Ele é muito forte, dá muito dano no Omnitrix. Mas eu confio no Omnitrix. Vamos, diamante. Eu preciso... Boa, cara. Consegui. Consegui pegar o DNA do diamante. Agora só resta o mais difícil. Que é simplesmente enfrentar Vilgax. Bom, o Omnitrix até ficou verde. E eu tenho todos os aliens liberados. Tá na hora de ir atrás do Vilgax. Pelo que eu saiba, o Vilgax está por aqui. E eu já tô conseguindo ver a nave dele. Opa! Vilgax! Crazy 1007. Muito ousado da sua parte ter aceitado esse desafio. Você acha que tem poder para me derrotar? Bom, Vilgax. Eu sou o portador do Omnitrix. E se Tennyson conseguiu derrotar você, o porquê eu não iria conseguir te derrotar? Tem 10 é um caso à parte. Mas ele caiu nas mãos de Carnitrix. Assim como você irá cair perante as minhas mãos. Tá, 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 Vilgax. Eu acho melhor a gente parar de enrolação e começar, né? Isso é exatamente o que eu queria. E meu Deus, o Vilgax já tá vindo pra cima, tá? Pra começar contra o Vilgax, eu vou de fogo fato supremo. Beleza, então. Vamos. Toma chamas azul. Beleza, Vilgax. Eu vou te derrotar. Será que eu tô dando dano o suficiente nele? Beleza. O bom que ele bate, eu já regenero, cara. Beleza, Vilgax. Ai, tá. Eu acho que talvez o fogo fato não vai ser o suficiente pra derrotar ele. Eu não tomo dano, mas eu também não causo dano. Bom, então vamos usar outro alien. Você não vai fugir, seu moleque imbecil. Não pode sair da arena. Eu não vou sair da arena mais, não, cara. Desculpa, eu não sabia dessa regra. Tá, esse daqui eu já pratiquei bastante. Diamante. Vamos aí, Vilgax. Beleza. Com o diamante, talvez eu consiga derrotar o Vilgax. Porque com esse eu já pratiquei muito. Toma. Vamos. Beleza. Ai. Eu acho que o diamante não vai ser, não. Por favor, Minitrix. Vamos no modo aleatório. Me dê um alien que derrote o Vilgax. Oxi. Esse eu não conheço. Chamalem? E ele tem supremo? Ah, na real não. Chamalem não, Omnitrix. Vou tentar o modo aleatório de novo. Acelerado? O Super Omnitrix tá de sacanagem comigo. Agora sim. Quatro braços. Perfeito. Beleza. Vilgax, com esse daqui o Ben já ganhou de você, cara. Então se o Ben já ganhou, eu acho que eu também posso ganhar de você com quatro braços, né, velho? Beleza? Vem, 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 vem. Vamos, vamos, vamos. Cara, será que quatro braços não vai ser necessário? Vamos outro. Mas se enfeita não. Cromático. Boa. Esse aqui eu sempre soube que seria perfeito pra lutar contra o Vilgax. Agora vamos pra mais um. Friagem. Supremo. Fogo. Gelo. Combinação perfeita. E toma. Caraca. Seu moleque infeliz. Imbecil. Você pensa que vai me derrotar? Cara, eu acho que eu consigo, velho. Ai. Esse não. Esse também não. Hernormossauro. Boa. Agora você me deu um alien do tamanho do Vilgax. Só que esse daqui, Vilgax, é apremorado. Porque agora com o meu Super Omnitrix eu posso virar Supremo. E com a forma Suprema eu simplesmente posso explodir e acabar com você, Vilgax. Eu acho. Eu vou conseguir te derrotar, mano. Ainda mais com o Hernormossauro Supremo. Você não tem chance, Vilgax. Então toma toda a minha força. Cara, eu acho que eu mandei ele pra muito longe. E o meu Omnitrix até descarregou. Eu consegui mandar um Vilgax pro espaço. Eu acho que o meu trabalho tá feito. Aquele maldito, infeliz, viagem solente. Eu vou voltar. Porém, eu vou voltar bem mais forte. E o Omnitrix será meu. Anteriormente em Carnitrix, nesse universo o bem encontrou o Omnitrix. Mas diferente do normal, esse Omnitrix foi feito totalmente para o mal. E infelizmente ele acabou atacando sua prima Gwen e seu vô Max. Porém, o universo tem uma luz de esperança, chamada Crazy 1007. Que foi convocado pelo Professor Paradoxico para conseguir salvar o universo e ajudar Ben Tennyson. Até que Kevin Onze e Vilgax decidiram aparecer. E com muito esforço e dedicação, Crazy conseguiu derrotá-los. Porém, não acaba por aí. E aí, Vilgax. Conseguiu encontrar o novo portador do Omnitrix? Como é que foi? Eu encontrei o novo portador do Omnitrix. Ele não é tão poderoso e habilidoso quanto o Tennyson, mas seu Omnitrix é muito forte. E se a gente não acabar com esse menino, ele pode se tornar um grande problema. Mas o garoto tem potencial. É, Vilgax. Eu te avisei. A sorte não está andando do nosso lado. Mas você é o Vilgax, o conquistador de 10 mundos. Você não tem algum plano para a gente conseguir derrotar esse maldito infeliz que tem o Omnitrix? E conquistar o mundo? Eu sou o Vilgax. E vai claro que eu tenho um plano. Mas para esse plano funcionar, a gente tem que conseguir juntar o Tennyson e o Crazy no mesmo local. Pois se o Tennyson descontrolar, o Crazy vai ter que rodar contra 3 pessoas ao mesmo tempo. E eu acho que ele não será capaz de conseguir derrotar nós dois mais o poder do Kaggrins. Esse é o Vilgax. Por isso que conquistou 10 mundos. Bom, saiba que eu irei te ajudar. Até porque eu quero acabar com aquele que me colocou no unificador. Ele me tornou um monstro. Bom, garoto. Então se apressa. Hoje o desafio final vai começar. Ai, ai. Nada melhor do que depois de um longo dia eu tomar um senhor sorvete. Ai, cara. Até na minha folga tem anéis por aí. Bom, está na hora de virar herói. Ai, eu já estou vendo ele ali. Vixe, ele está atacando o Civil. Ah, esse é um ótimo trabalho para o Enormossauro. Vem cá, por que você não pega alguém do seu tamanho? Ou alguém maior do que você? Bom, bom que eu estava querendo lutar, né? Faz muito tempo que eu não vou para uma luta. E ele é até que forte, hein? Tá. Mas nada que o Enormossauro Supremo não possa derrotar. Vem, monstro. Toma. Não. Calma aí. Calma aí. Ai, por que esses não me atacam? Beleza. Tá. Consegui chamar a atenção de todos para mim. E agora eu tenho que derrotar o chefe deles. Que no caso é esse grandão. Perfeito. O Enormossauro Supremo é muito forte, cara. Ele nem consegue me machucar. Levanta aí, grandalhão. Vamos para o segundo round. Ou para o terceiro. Eu não sei quantas vezes eu já te derrubei. E toma. Beleza. E derrotado. É. A hora do herói nunca falha, né? Oxi. Professor paradoxo. O que você quer comigo? Crazy 1007. Desculpa te atrapalhar no seu dia de folga, né? Mas o portador do Omnitrix nunca tem folga. Você deveria saber disso. Ai, cara. Da última vez que você me chamou, você me tirou da minha casa. Fez eu virar o portador do Omnitrix. E agora eu não tenho mais um dia de paz, cara. O que você quer comigo dessa vez? Então, Crazy. Pois as bolas não estão por vir. E por isso que eu vou ter que fazer uma ajuda multiversal. Vilgax se aliou com Kevin 11. E ele está com um plano de atacar o Ben 10 com o Carnitrix. E juntando Ben 10, Carnitrix, Vilgax e Kevin 11, a Terra não vai ter um futuro bonito. Não só a Terra, mas como o universo será destruído. E é por isso que eu preciso da sua ajuda, Crazy. Tá, mas o que eu tenho que fazer, professor Paradoxo? Pô, eu só tenho faz um mês o Omnitrix. Tudo bem que já evoluiu duas vezes, mas, cara, já foi muito difícil lutar contra um deles. Imagina os três juntos. E é por isso que eu vou pedir a ajuda de Azimuth. Se você conversar com o Azimuth, com certeza ele vai me ouvir. Pois eu sou a única voz de todo o universo que o Azimuth escuta. E pra você vencer essa guerra, tem apenas uma forma. E é uma maneira que o Azimuth não gosta nem o pouco. Mas fala pra ele sobre o Bi-Ominitrix. Um Omnitrix que é capaz de salvar o universo inteiro. O símbolo da paz universal. E isso é algo que o Tênis não consegue só depois dos seus 30 anos. Como o mundo está passando por uma catástrofe, chegou a hora de colocar um plano Piu em ação. Beleza, então, professor Paradoxo. Então quer dizer que é só eu falar com o Azimuth? É isso? Ué, ele sumiu? Cara, por que ele sempre faz isso? Ai, cara. Mas pelo que eu tô vendo, as coisas não estão ficando boas. Então, Azimuth, o professor Paradoxo falou pra mim que o Vilgax se uniu com o Kevin Onze. E eles estão com um plano de fazer uma emboscada pro Ben 10. Porque como o Ben 10 está com o Carnitrix, ele não vai conseguir se defender. E os três vai virar uma ameaça. E eu sou a única esperança. Só que o professor Paradoxo falou que chegou a hora de colocar o plano Bi-Ominitrix em ação. É, Crazy. Esse era meu medo. Vilgax, querendo ou não, é uma pessoa inteligente. Se juntando com o Kevin, então, o seu poder vai ser um poder muito difícil de se lidar. Agora, as três ameaças universais estão juntos. Carnitrix, Vilgax e Kevin. Eu não sou nem um pouco a favor do poder do Bi-Ominitrix. Até porque ele não é o Omnitrix puro. Ele é o Omnitrix pras batalhas. E o Omnitrix foi feito para trazer a paz mundial. Ele é um símbolo da paz e vai preservar todas as espécies e não uma arma. Mas não temos outra escolha. Me dê esse Omnitrix. Tá aí. Bom, chegou a hora de eu fazer a tecnologia mais forte de todos os universos e multiversos. Tá, Azimuth, onde você está indo? Fica aí, pirralho. Ah, o que é isso, Azimuth? O que você está fazendo, cara? Vai explodir tudo isso. Alme, pirralho. Por fim em mim. Ai, cara. Está pronto. Tome. Uou, quer dizer então que esse é o Bi-Ominitrix? Tá, mas como funciona esse daqui, Azimuth? O Bi-Ominitrix é um Omnitrix que pode fazer fusões de alienígenas. Por isso que torna um alien puro. Mas caso você queira usar apenas um alien normal, você pode se transformar num alien 100% puro. No auge. No ápice de sua espécie. Mas nessa batalha, eu recomendo você usar fusões. E ver qual se encaixa melhor. Ai, cara. Beleza, Azimuth. Então eu acho que eu estou preparado. Ok, vem. E comralamos o Tenso. Agora é só a hora de acabar com ele. Fiquem longe de mim. Fiquem longe de mim. Se afastem. Se afastem. Tá, eu acho que eles estão lutando logo ali na frente. Eu preciso acabar com essa guerra. Ah, eu já estou vendo ali o Ben. Eu já estou vendo o Ben. Viu o Gax também? Tá. É bom me transformar antes. Bom, o Azimuth falou que tem fusões. Ah. Estou começando a gostar. Gosmosauro. Tá, eu acho que esse daqui vai ser o suficiente para eu conseguir acabar. Tá, eu vou deixar o Ben lutando contra o Viu Gax. E eu vou lutar contra o Kevin. Até porque se for dois contra um, não vai ser nada sábio. Beleza, Ben. Eu estou confiando em você, cara. Nossa. Kevin, eu já acabei com você uma vez. Então acabar contigo duas vezes não vai ser trabalho algum. Ainda mais agora que eu tenho o Biominitrix. Omnitrix das fusões, cara. É, Kevin, Kevin. Desculpa te informar, mas você não dá dano nenhum em mim. Ah, Crazy Insolente. Você não para de evoluir e ficar mais forte. Lembra muito o pirralho do Tennyson. É, cara. Desculpa, mano. Ficar cada vez mais forte, mas eu vou acabar com você. E com a força do Gosmosauro vai ser mais do que o suficiente. Toma, toma. É, Kevinzão. Eu acho que eu vou ter que te mandar de volta para o Nunificador, meu rei. Para você parar de fazer maldades. Toma. Boa, derrotei o Kevin. Tá, Ben. Já estou indo te ajudar. Quatro Nomossauro. Vamos. Beleza. Ai. Calma, Ben. Não me ataca, não. Eu só quero te ajudar, cara. Ai, é verdade. O Ben não controla o Carnetrix. Beleza. É bom comer um pouco. Tá, eu tenho que acabar primeiro com o Vilgax, cara. E depois eu tento tirar esse relógio do Ben. Sai fora, Vilgax. Seu maldito insolente. Você não vai acabar com meus planos. Cara. Boa. Ai. Calma, Ben. Calma, Ben. Calma, calma. Eu só quero conversar. Só quero conversar. Beleza. Seu Militrix descarregou. Cara, eu não quero te atacar. Eu venho em paz. Crazy, eu sei que você é uma pessoa boa. Então, por favor, vá para longe. A única maneira de você se salvar. Eu não consigo me controlar. Eu prometi que eu ia te ajudar, cara. Então pode ter certeza que eu vou ajudar você. Ah, não. Não me diga que ele virou o Alien X. Desculpe, Ben. Mas para acabar com isso, eu vou ter que usar ele. Atômico X. Desculpa, Ben. Eu preciso descarregar o seu Omnitrix, cara. Ai, nossa. Que isso, mano. O Omnitrix é bizarro de forte. Toma, toma. Tá. Eu tenho que lutar com você até seu Omnitrix descarregar, né? Essa é a missão. Crazy, estou falando com você. Pelo seu distintivo do encanador. Canse, canse ele. Até porque o Omnitrix dele tem pouca energia. Ainda mais usando o Alien X. Eu confio, hoje é o dia de acabar com todo esse inferno que o Ben está vivendo. Beleza, cara. Eu vou conseguir fazer isso. Pelo Ben. Pela Gwen. Pelo Vomax. Por todo mundo. Pelo universo. Ah, eu vou acabar com você, Carnitrix. Toma, toma. Ben, você pode ser o Alien X primitivo, mas eu sou o Atômico X. A fusão dos dois Aliens mais fortes do Omnitrix. E eu tenho certeza que eu vou conseguir te derrotar. Boa, descarregou. Ben, escute, cara. Esse é o único jeito de eu tirar o Carnitrix de você. Então, por favor, me perdoe, cara. Mas agora vai ficar tudo bem. Tudo bem, garoto. Agora, finalmente, acabou. A história começa da forma que se lembra um garoto tão normal e um relógio na floresta. Mas esse mundo, Asimund, não criou relógio pra paz. Achava sua raça muito superior a Sema. Ele, maldito, infeliz, criou relógio pra matar o nome ou de Carnitrix.